Fala galera, aqui é o Laura. Aqui é o Bernardo. E nós somos o Playdance. Hoje a gente tá trazendo aqui pra vocês uma música de salsa. Então, essa coreografia promete soltar muito o quadril, mexer os braços aí, soltar o tronco, porque a salsa pede isso, não é? Vai ter um brilho, né, Lemora? Vai ter um brilho. Então não pede essa. A Laura vai tá fazendo na versão mais avançada e na versão adaptada. Então é pra todo mundo dançar, todo mundo se mexer, botar energia lá em cima, sorrir muito e se divertir. Não perde tempo, aumenta o som e bora dançar! Ai santo! Esta vida, quando queres, te queres, quando não te olvida. Corro! Esta vida, quando queres, te queres, quando não te olvida. Não se pode complacer, alto o mundo, alto o mundo. Ai, mira, não se pode complacer, alto o mundo, alto o mundo. Decidí, vivi, sem importar o que digam, sou feliz. Eu caminé, que conste, foi pra bem, foi pra bem. Ai, esta vida, quando queres, te queres, quando não te olvida. Quando não te olvida. Ai, esta vida, quando queres, te queres, quando não te olvida. Que é o que tu dices, Marlon? Sube, Geratito, la trompeta del señor. Bárbaro, que abusador. Aqui se hay swing. Para realzar o coite. Otra vuelta. Que hable, que diga, usted viva su vida. Eu e oigo, la mía, me cansé de las mentiras. De tanta falsedad, del mismo sistema. Encontré la salida, pa' todos mis problemas. Agora que cambie, pa' ver, no me lo tomen a mano. A que yo quiera pichar, no me llamen pa' ya. Manito, aqui, tú estás bien, no lo cojas personal. Seguimos siendo panas, aunque tú no me veas igual. Ai, esta vida, cuando tú quieres, te queres, cuando no te olvida. Cuando te olvida, te olvida. Ai, esta vida, que interesados que son. No sabes nada. Pero allá arriba está Dios. Y dale manto. Tú sabes que tú puedes meterle la feca a cualquiera. Pero chuvito que está allá arriba no coge esa, ¿viste? Uy, uy, uy. Bajo mundo. Ponte claro. Salpa la luz. Que te estamos dando seguimiento abusador. No te puedo complacer. Traime el foco. A todo el mundo. Ai, que no se puede. A todo el mundo. Ai, que no se puede complacer. Se puede complacer. A todo el mundo. Un saludito pa' to' los que se viraron. Y bendiciones pa' los que ni me llamaron. No se puede complacer. No le voy a dar esa, Farro. A todo el mundo. Cuando no te necesitan. Ai, míralo como te tratan. Míralo. Si cambian hoy no va a ver si andan ya son reales. Sumba, Farro. Uy. Míralo. Míralo. Que te amo. Que me ansan. Míralo. Uy, uy. Escucha bien. E aí, curtiu essa coreografia? Sentiu a nossa conexão, a nossa energia ali pela sua telinha? Tenho certeza que sim. Agora fica aqui o nosso convite, meu e da Laura, pra você. Gostou dessa salsa? Sentiu trabalhar o quadril? Mexer o ombrinho, independente do seu nível? Agora a gente tem, então, esse convite super especial pra você clicar no primeiro link da descrição, que tem várias coreografias de salsa, tem samba, tem pop, tem funk, tem de tudo pra você dançar. Até rock, né? Pra você dançar, pra você se divertir, pra você se exercitar aí, onde quer que você esteja. No seu intervalo de trabalho, na sala da sua casa, no cantinho do quarto, de repente, talvez até na cozinha, por que não? Pra você realmente jogar a energia lá pra cima, fica o nosso convite. Pra você realmente cuidar de você, e você ser ainda mais feliz. Certo, Alemora? É isso aí. E também gostaríamos de pedir pra você dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar e, claro, ativar as notificações pra estar por dentro de todas as nossas novidades aqui no YouTube, tá bom? Certo, gente. Valeu, um beijo, um grande abraço. Esperamos você dentro do aplicativo. Clica no primeiro link da descrição que a gente tá te esperando. Ah, tem sete dias pra experimentar, não pera essa oportunidade. Valeu! Beijo! Tchau, tchau!